e solicito aos senhores deputados que a subscrevam. A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições dessa comissão. A presidência acusa o recebimento da seguinte correspondência. Ofícios do senhor Ebert Percopse Abra, gerente filial da Caixa Econômica Federal, prestando informações sobre os contratos de repassas números 858277-2017, celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, contrato de repasse 858278-2017, com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, 857220-2017, Operação 103-7972-98, com a Secretaria de Estado de Esportes, 857218-861890 e 859117-2017, com a Secretaria de Estado de Esportes, e contrato de repasse 852067-2017, com o IDEN, publicados no Diário do Legislativo, de 20 de janeiro de 2018. Ofício da senhora Lígia Maria Alves Pereira, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento em comissão número 10801-2017, do deputado Sargento Rodrigues, publicado no Diário do Legislativo, de 27 de janeiro de 2018. Eu fiz do senhor Luiz André Muniz, Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas, da Agência Nacional das Águas, Ana, comunicando a formalização do primeiro termo aditivo ao convênio número 004, barra 2015 da Ana, traço Siconvi, número 825-691-2015, publicado no Diário do Legislativo, de 1º de março de 2018. E ofício Herbert Percopse Abra, gerente filial da Caixa Econômica Federal, informando os créditos financeiros do Orçamento Geral da União, em 20 de dezembro de 2017, e 28 de dezembro de 2017, nas contas vinculadas aos termos de compromisso, o número 039-4926-04, barra 2012, firmado com a Secretaria de Estado, Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste, no âmbito do Programa Saneamento Básico, e em 14 de dezembro de 2016, número 039-4926-04, barra 2012, com a Secretaria de Estado, Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste, no âmbito do Programa Saneamento Básico, informando a celebração dos contratos de repasse números 858-278-2017, com a Polícia Militar, e 859-117-857-218-857-220, e 861-890, barra 2017, com a Secretaria de Estado, Disposta, publicado no Diário Legislativo, em 8 de março do presente ano. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir. Projeto de Lei nº 662, barra 2015, relator deputado Ulisses Gomes, 834, barra 2015, relator deputado Cásso Soares, 877, barra 2015, relator deputado Carlos Henrique, todos tramitando em primeiro turno. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre a posição a sujeito de apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.229, barra 2015, tramitando em primeiro turno, de autoridade do deputado Agostinho Patros Frilho. Acrescenta a linha C ao inciso 2º do artigo 59, da Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Indago ao relator da matéria, deputado Cásso Soares, se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra ao relator. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 2.229, barra 2015, de autoria do deputado Agostinho Patros Frilho, projeto de lei epígrafe que acrescenta a linha C ao inciso 2º do artigo 59, da Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma original. Posteriormente, a Comissão de Cultura, analisando o mérito da matéria, opinou por sua aprovação, ratificando a decisão da comissão que antecedeu. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º, a linha D do regimento interno. Na justificação que acompanha o projeto, o deputado argumenta que o atual modelo de financiamento de projetos culturais tem recebido muitas críticas, com ênfase para a concentração dos recursos em projetos e linguagens mais facilmente consumíveis, a adequação dos projetos ao perfil dos patrocinadores, a pequena diversificação artística e a distribuição territorial alcançada pela maior parte dos projetos beneficiados. Afirma ainda que é preciso desenhar novos formatos institucionais para o patrocínio de projetos culturais no Estado, e o financiamento colaborativo pode ser uma ferramenta exitosa para que eles alcancem viabilidade e sustentabilidade. A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbvices de natureza jurídica constitucional. A Comissão de Cultura considerou a proposta meritória, uma vez que as formas tradicionais têm se mostrado insuficientes para abranger todos os tipos de projetos que necessitam de recursos. E, do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta comissão, observamos que a implementação da medida constante no projeto não implica despesa para o erário, pois contém enunciado de caráter genérico e abstrato, que apenas estabelece uma diretriz para o fomento ao financiamento coletivo de iniciativas culturais. Sendo assim, senhor presidente, nobres colegas, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.229, barra 2015, no primeiro turno, na forma original. Em discussão, parecer? Encerra essa discussão. Em votação, parecer? Senhores deputados, que eu aprovo, perguntei como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 3.398, barra 2016, tramitando em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Silveirânia o trecho que especifica. De autoria do deputado Braulio Braz, indaga o relator na matéria, deputado Felipe Etiet, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o relator. Aparecer para o primeiro turno, projeto de lei nº 3.398, de 2016. De autoria do deputado Braulio Braz, o projeto de lei epíquia que se põe sobre a desafetação do bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Silveirânia o trecho que especifica. A matéria foi publicada no diário legislativo nº 18.3, de 2016, distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e Transportes, Comunicação de Obras Públicas, Administração Pública, Descreditação Pública e Descreditação Penseira. E, senhor mensal, a Comissão de Constituição e Justiça conclui o prejudicidade, constitucionalidade e legalidade da produção com emendas 1 e 2 que apresentou. As Comissões de Transportes, Obras Públicas, opinar para a aprovação matéria com as emendas 1 e 2 que apresentaram para a Comissão Jurídica. Vem agora o projeto e o arco-legiado a fim de receber o parecer contra a percussão financeira. A Comissão... Fundamentação. Fundamentação. Observa-se que as regras básicas sobre a transferência da atividade dos bens públicos constam-se no artigo 18 da Constituição do Estado, que estabelece a exigência da avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis. O dispositivo excepciona a exigência de processo legislatório, quando se trata doação e permuta na forma da lei, caso em que se enquadra o projeto em tela. Há que se mencionar também a Lei Federal 8.6993, que em seu artigo 17 institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências. Para bens imóveis, o inciso 1 desse positivo estabelece a exigência de autorização legislativa e a ação prévia e licitação das modalidades de concorrência dispensada esta última no caso de doação. Soba a ótica financeira e orçamentária, escopo desta comissão, capo e seu altar, que ela é federal, 4.364, constatua em nome de geradiria financeira e para aboração contra o orçamento e balanço da União dos Estados e Municípios e do Situante, que termina no parágrafo 2 do seu artigo 105 em que a amamentação dos horários do PTC do artigo permanente do Tesouro só pode ser visada com autorização do Poder Legislativo. Nesse termos, considerando que a proporção atende aos procedimentos legais sobre o presidente do domínio de bens públicos, não gera despesas para o erário e, por consequência, não repercute na execução da lei orçamentária. Conclusão. Diante do esposo, eu pedi pela aprovação do projeto Lei nº 3.3992, no primeiro turno, nas emendas 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Sala das Sessões, março de 2018, do relator Felipe Tchek. Em discussão, aparecer. Inserce a discussão e votação, aparecer. Os senhores deputados com a própria permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência passa a segunda fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 10.192, barra 2018, tramitando em turno único de autoria da Comissão de Participação Popular. Obrigado. Requer sejam encaminhados ao governador do Estado o relatório da discussão participativa do projeto de lei nº 4.665, barra 2017, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018 e pedido de providências para que as alterações propostas por meio de emendas apresentadas pela Comissão de Participação Popular por sugestão da população sejam executadas no exercício de 2018. Em votação, requerimento. Senhores deputados que aprovam, a parceria como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.193, barra 2018, tramitando em turno único, também de autoria da Comissão de Participação Popular. Requer sejam encaminhados à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, o relatório da discussão participativa do projeto de lei nº 4.665, barra 2017, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018 e pedido de providências para que as alterações propostas por meio de emendas apresentadas pela Comissão de Participação Popular por sugestão da população sejam executadas no exercício de 2018. Em votação, requerimento. Senhores deputados que aprovam, a análise como se encontra. Aprovado. Por fim, requerimento 10.194, barra 2018, tramitando em turno único, também de autoria da Comissão de Participação Popular. Requer sejam encaminhados à Secretaria de Estado de Governo, CEPLAG, o relatório da discussão participativa do projeto de lei nº 4.665, barra 2017, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018, e pedido de providências para as alterações propostas por meio de emendas apresentadas pela CPP por sugestão da população sejam executadas no exercício de 2018. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria análise como se encontra. Aprovado. Se a presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições dessa comissão, indago, senhores deputados, se alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, e nada mais a ver se é tratado, a presidência agradece a presidência e os senhores parlamentares, convoco os deputados, membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavagem...